Oi gente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo que eu estou iniciando aqui no canal Família Sertão Moeiro Então gente, eu estou chegando aqui na casa do nosso amigo Aldírio, Aldírio do canal Sertão Belmonte E estou chegando aqui na casa dele, a casinha dele aqui, ele está lá com o Antônio fazendo o repórter Matudo fazendo o caldo de cana E estou chegando aqui, vou falar com ela, Dona Cleonis está bem? Oi Francisca, você está bem? Estou bem Então hoje eu tive o prazer de conhecer ela, eu já tenho ela no Facebook, não sabia, vim saber hoje porque ela falou Aí é um prazer, viu, vir aqui na sua casa conhecê-la, que eu não conhecia ainda, viu? E você vai aparecer aqui agora no canal Família Sertão Moeiro, viu? Sim E vou falar aqui, o aniversário antes do dia Oi Dona Cleonis Eita gente, os inscritos do canal e eu também, né? Queremos desejar um feliz aniversário para a senhora, muitos anos de vida, viu? Obrigada Que Deus abençoe que venha mais e mais anos de vida para a senhora, viu? Tá bom E a casa está quase concluída lá, né? Está finalizando e a senhora vai ganhar esse presentão dos inscritos do canal aí, né? Do Sertão Moeiro Oficial E também tem muita gente que é do canal Sertão Moeiro, que está lá no canal Família Sertão Moeiro, que está ajudando também a senhora E se Deus quiser vai dar tudo certo, estou aqui com o Seu Zé Peito também Oi Seu Zé Oi Tudo bom? Tá bom, né? O senhor está bem? Estamos juntos hoje, né? É Hoje nós viemos aqui trazer a Dona Cleonis para tomar o caldo de cana com a gente Já bebi lá, né? Foi beleza mesmo Então vamos lá agora Eu sei que a gente vai comer uma tapioquinha agora Tapioca de café, hein? Então a senhora... Vamos entrar lá A senhora não, né? Que você, que você é nova Nós temos a mesma idade, né? Ela é da minha idade Vamos para a cozinha agora, que é a tapioca melhor É Vamos para a cozinha agora Mostrar lá a filha dela fazendo a tapioca E vamos interagir aqui Vamos logo pela cozinha aqui Para nós mostrar também Os meninos ali estão fazendo o caldo de cana Aqui, ó Eles têm a cana praticamente quase dentro de casa, né? É Então para nós é um prazer vir aqui na casa deles É a primeira vez que eu vim aqui Gostei dela demais já Conversemos tanto hoje Estamos aqui, ó Aqui é Sítio Altos, Jatobá, né? Ô, gente, olha quem está aqui Ô, gente O repórter Matuto está aqui tocando um cavaquinho Estou só olhando aqui, não sei não Dizem que papagaio velho não aprende a falar, né? Será que aprende, Aldirio? Aprende Pois é Isso aqui eu ganhei Eu comprei a um amigo que até já faleceu Lá do São Joaquim, município verdejante Era até de seu expedito E aí ficou lá em casa muito tempo E os meninos nunca se interessaram Dizem que eu vou dar de presente ao Aldirio, né, Aldirio? Aí dê de presente ao Aldirio Aldirio, tu pintou ele, né? Ou não? Não, não Eu passei só que aquele luxo morre Ah Eu vou estar aqui, nosados Estamos também aqui, ó Vou colocar aqui na casa Porque é para ir lá para o mamueiro Aí, Aldirio, olha aí Para a família da Cida aqui, né? Isso que vai fazer para as meninas A gente chegou aqui já finalizando E já moeu cana A gente já tomou caldo de cana Não foi, Mingó? Graças a Deus, foi bom demais estar aqui É Conhecemos a Francisca, né? A esposa do Aldirio E ela tinha mandado solicitação de amizade para mim no Facebook Eu nem sabia que era ela Aí ela agora me falou E ela é da minha idade, viu? É, né? É, ela tem 40 anos É da minha idade Pessoa maravilhosa Eu conheço a mãe dela O pai Eu estive lá há muito tempo Até porque eu trabalhava menino os canos Eu sempre estive lá E ele tem uns neve bons, olha Enchendo mesmo essa garrafa Nem treme Isso aqui é para ir para o mamueiro Se você esperar um pouquinho Eu vou fazer para encher a garrafa Não Tá bom aí Tá bom demais Eu vou fazer um pajom pedro Já aproveito, né? Essa é a nossa que eu vou colocar aqui Eita, não precisava não Aqui é para o Filipinho E as meninas bebê, olha Filipinho, o xodô do sertão mamueiro É Só que aí eu vou gravar um vídeo Com meu netinho também, né? Que o xodô da gente aqui é ele, né? Muito bem Aí se torna uma família também No grupo Isso é bom Queria mostrar todos Mas, por felizmente, não está todos aqui Foi uma coisa de surpresa A gente sempre chega de surpresa, né? Mas é bom É bom Nem Zé Pedro sabia que eu vinha hoje, né Zé Pedro? Vem cá, Zé Pedro Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo O cara vai se empalhar um pouquinho Até que dá certo É, o marido de Dona Craunice Estou muito feliz Zé Pedro, hoje está mais animado Minha esposa está aniversariando hoje, né? Tá É Tu apresentou Dona Craunice também nesse dia? Já Já falei Então, outro dia eu fiz um vídeo lá com Zé Pedro Eu fiquei até de... Meu Deus É porque Zé Pedro estava doente Já me lembra Ele agora está mais animado Deus quiser Deus vai dar cura a ele A praia eu vou falar agora Tem o cabo de crédito, né? Não, o cabo fica meio sem jeito dele É não? Tá bom Mas quando for assim pode me dizer Não, eu não quero participar Eu vou fazer de um pedido Fica meio... O horário vai trabalhar Eu vou passar por ele duas vezes E é isso Aqui é o motorzinho de Moeacana É aqui que sai o caldo da cana Aqui, ó Pode mostrar para ficar à vontade Isso daí O caldo cai aqui dentro Pra quem não conhece Assiste no canal Então, gente Quem não for membro do canal também Família Sertama Moeiro Seja o membro do canal aí Para ajudar o canal Já tirou a cana? Já É ligeiro demais Isso aí é mais ligeiro Do que o cabo de cana Isso aí vai mais um pingo d'água Rapidão Sim, Aldejo O que eu ia te falar Sabe o que é? Se sempre puder fazer um vídeo Com a sua família Conversando, interagindo Faz com o seu pai, viu? Vou fazer Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 88 anos Pô, rapaz Aproveita e conversa com ele Trabalha todo o dia O velho Trabalha direto Não é maior do mundo não, né? Não Porque se distrai As pessoas se distrai trabalhando, né? Pois é Aí ele acha bom Tá na roça, né? Também por causa da pandemia Eu acho bom Que ele lá não tá no meio do forro, né? É Sai cedinho Sai cedinho Vai descascar Vou descascar não Vou falar aí pra João Pedro João Pedro Tá bom Tempo com o ano É, né? É, né? Então, gente, a gente agradece aí a todos que estão... Essa aqui com o Jammuí Essa aqui é pra... Estão dando... A menina do repórter Matuta Que é o Felipinho, tá lá As meninas Que eu esqueço o nome dela Luana Camila, Fernanda E Joãozinho e Felipinho É São três São cinco, né? Três meninas e dois meninos É Tá bom Isso aqui é pra eles Então, gente, a gente agradece a todos que estão aí deixando o like Deixando os comentários aí Só comentários bons Eu agradeço Não gosto muito de aparecer, mas Agradeço a todos que estão aí inscritos no canal Quem for chegando agora Eu sou a esposa do repórter Matuto Seja bem-vindo já a quem for chegando agora, viu? E pode colocar pra ali agora a câmera Pra mostrar o vídeo Pronto Muito bem É Aqui é o vídeo do Sertão Belmundo Dona Creonice tá ali na sombra, só de boa Vamos já simbora É aniversário do dia É, vamos Mais uma vez Parabéns pra senhora, dona Creonice Deus te abençoe sempre Amém Você vê sempre essa pessoa que você é Pois é Deixa eu falar com o Zé Pedro O Zé Pedro tá dizendo que vai chover Vai chover não tem lenha, hein? Eita Esse clima, assim, você acha que vai dar uma trovoada? É pra chover mesmo Choveu aqui ontem? Começou Choveu até a pancada é boa mesmo Igual o pão menino Aí vai agora aí Vai esfriar o tempo Então o Zé Pedro tá terminando aqui Agora eu vou ali dentro de casa Mostrar Um pacunzinho lá Um pacunzinho aqui na cozinha É o que tem coisa boa Ela tá fazendo Ela tá fazendo Eu vou lá Eu vou lá agora mostrar Só dizer uma coisinha aqui Para os amigos e amigas Eles são inscritos Então a gente tem um respeito enorme Pelo pessoal que nos assiste Obrigado, gente Pela audiência Nos nossos canais Tanto no Sertão Mamboeiro Oficial No Repórter Matuto E também aqui no canal Família Sertão Mamboeiro De ver quando a gente dá uma olhadinha aí As pessoas sempre interagindo com a gente Muito obrigado Eu quero abraçar a todos vocês de coração Muito obrigado pelo carinho que vocês têm Pela nossa família Pela nossa gente Então a gente Vamos sempre retribuir Fazendo esse vídeo natural Mostrando as coisas simples da terra Eu quero dizer Que estamos muito felizes No meio da nossa gente Do nosso povo Esse povo aqui Que nós tanto amamos Que são as pessoas simples Aqui do Sertão Nordestino Um abraço a todos E eu estou muito feliz Muito obrigado mesmo Pode continuar É, a nossa família, né Eles fazem parte da nossa família já Com certeza Obrigado pelo carinho Eita, que maravilha Vamos lá Mostrar Eita, Francisca, cadê? Agora vamos ver aqui Agora é o bolinho A tapioca está na mesa já Eita, e a tapioca e bolo? Eita, oi Eu esqueci o nome dela Maria de Fátima Maria de Fátima Ela está fazendo aqui Um bolinho de caco Olha gente É, o moço de chapéu de sério É O que é que leva tanto nessa massinha aqui? Aqui? Sim Massa de trigo, fermento Leite em pó E açúcar Eita, vai ficar uma gostosura E para fritar, margarina Pronto Eu também faço lá em casa Eu faço É um bolo típico do Nordeste É Eu fiz outro, está ali na mesa Se você acaba lá Pequenininho Então, delicento aqui, viu? A vontade Eita, gente Olha o que é que Preparado para a gente aqui Coisa que eu gosto é tapioca O beiju, né? É Então, gente Aqui é a casa de Aldilho Aqui é a esposa dele Que eu nem já falei, né? E agradeço Por ter aceitado fazer o vídeo Tá bom? Tá bom E muito obrigada Por ter recebido a gente aí Muito bem Ainda nem lhe conheci Mas agora Agora nós já conhecemos Agora eu já sei o caminho Agora quando a gente quiser Vim aqui A gente Viu? E agradeço aí Bastanto a vocês Por ter aceitado fazer o vídeo Viu? E Então, gente É isso aí Continue aí com a gente Deixa um joinha Esse foi o vídeo de hoje Aqui no Sítio Altos Jatobar Então, gente Fica com Deus Esse foi mais um vídeo Do canal Família Sertão Moeira Agora nós vamos tomar o cafezinho Com o bolinho E o beiju de Francisca Tchau, gente Obrigada a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus